para sempre, casado para sempre. É com muito temor, irmãos, que eu prego essa mensagem de hoje à igreja. E por esse motivo eu peço a sua atenção por alguns minutos para a gente junto estar aqui falando. Estou pego de surpresa, mas eu queria muito a atenção dos irmãos. É uma mensagem que eu já me estrela uma vez aqui. Mas por esses dias eu fui pregar em uma igreja e o tema do congresso era exatamente esse aqui. E aí eu busquei algumas informações, lendo, estudando, a mais sobre a mensagem e algumas coisas novas o Senhor me deu. A palavra não se renovou, é claro, mas a minha mente, eu pedi ao Senhor Deus que pudesse me dar um entendimento melhor sobre essa mensagem. E eu quero falar aos irmãos. Eu tenho certeza que sairemos daqui hoje edificados e abençoados pela palavra de Deus. Deus, casado para sempre. Cristo, ele vai mandar João escrever cartas às igrejas da Ásia. Todas as cartas enviadas para as igrejas, de cada localidade, é lógico, existia um contexto sobre cada situação que Cristo mandava João escrever. Existe um contexto muito forte sobre a igreja de Laodiceia. Um contexto muito forte sobre a igreja de Tiatira. Existe um contexto muito lindo sobre a igreja de Ismirna. Eu amo a igreja de Ismirna. Também existe um grande contexto histórico sobre a igreja de Sardes. Sobre a igreja de Filadélfia. Sobre a igreja de Éfeso. E também sobre a igreja de Pérgamo. E eu quero falar um pouco sobre esta igreja. Toda a igreja sabe que João, ele foi jogado na ilha de Pátimos a fim. De que morresse, mata João. Como que mata João? Joga na ilha de Pátimos. Lá ele vai morrer. João, ao invés de ser morto, João é arrebatado. Em espírito, João é arrebatado. Vê um ser, um ser na sua frente que tinha olhos como chama de fogo. Da sua boca saiu uma espada aguda. Suas vestes branca. Seu cabelo branco. Da voz dele saiu a voz como o som de muitas águas. Os seus pés eram como um latão reluzente. E esse ser aparece diante de João. E diz para João. João, o que você vê, você escreve. O que eu vou te mostrar, você escreve. Essas cartas, irmãos, de Adulce, essas cartas estão do capítulo 1 ao capítulo 3 do Apocalipse. No capítulo 1 ao capítulo 3 do Apocalipse, nós vemos advertências, edificação a todos os crentes da igreja da época. Mas, todas essas edificações, exortações, as igrejas da época são muito atuais. E mediante o que eu for dizendo aqui, você vai perceber que não é só da época, é atual também, serve para nós também. É uma revelação que Cristo mostra que Ele ama a sua igreja. E por Ele amar a sua igreja, Ele a corrige. Eu preciso ficar preocupado. Uma hora ou um momento em que eu não for corrigido pelo eterno. Pois a partir do momento que eu não for corrigido pelo próprio Deus, você pode ter certeza que tem alguma coisa de errado. Nós estamos aqui hoje. Você está aqui hoje de pé. Porque em meio às falhas da vida, às dificuldades espirituais carregamos, às fraquezas, o tempo todo, nós somos corrigidos pelo Espírito Santo. E ai de mim, gente. Ai de nós, se não fôssemos corrigidos por Ele. Tem gente que já não há, não existe mais correção sobre a vida dEle. É motivo de preocupação. Para quem são essas pessoas que não há correção mais para a vida dEle? É para quando as pessoas são corrigidas. Entra aqui e sai aqui. Nada para Ele serve mais para corrigir. Chega uma hora que o próprio Espírito deixa de corrigir. E é ai que está o perigo. Porque o Espírito corrige aquele que ama. Se você é corrigido, se você é exortado, pensou uma besteira, já é corrigido. Para alguns é assim. Para alguns é assim. Só no pensar, você já foi corrigido. No colocar a mão em algo, já foi corrigido. Algo te incomoda. Algo te exorta. Algo te corrige. E eu posso dizer uma coisa? Esse alguém não se chama Satanás. Esse alguém se chama Espírito Santo de Deus. Aperte a mão do seu irmão, por favor. Como seu pastor, eu libero essa palavra para você. Como teu pastor, eu libero essa palavra para você. Fala com seu irmão. Se alegra. Quando o Espírito Santo te corrigir, Ele te ama. Do capítulo 1 ao capítulo 3, João Marley, quando vê aquele ser diante dele, diz, o que você vê, você escreve. João, ele vai dizer algumas características. De 1 ao 3 de Apocalipse. Olha quantas características que João vê desse ser que está diante da tua presença. Ele é a fiel testemunha. Ele é o primogênito dos mortos. Ele é soberano dos reis da terra. Ele é o alfa e o ômega. Ele é libertador dos nossos pecados. Ele é o Senhor Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Primeiro e o Último. Ele é o Filho do Homem. Ele é aquele que vive eternamente. Ele é o sustentador da igreja. Ele é o vencedor da morte do inferno. Ele é aquele que morreu e tornou a viver. Ele é o vencedor da morte e do inferno. Ele é o nutricionista do paraíso de Deus. Ele é o garantidor da vida eterna. Ele é aquele que tem a espada de dois rumens nas mãos. Ele é o tesouro escondido do cristão. Ele é o recompensador dos fiéis. Ele é aquele que possui a plenitude do Espírito. Ele é o porteiro do universo. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele é o repartidor de herança. Ele é o amém. Ele é o assim seja. Ele é. Pérgamo tinha o maior centro cultural da época. Pérgamo Pérgamo possuía uma biblioteca de 200 mil pergaminhos. Irmão, olha esse contexto como é interessante demais para a gente pegar isso aqui e entender. Pérgamo tinha um centro cultural possuído uma biblioteca com 200 mil pergaminhos. Pérgamo vem de pergaminho. O papiro era o material usado no Egito no século III. O rei de Pérgamo resolveu tornar a biblioteca de Pérgamo como a maior do mundo. Convenceu um homem chamado Aristóteles de Bizancio um grande bibliotecário a vir para Pérgamo. Pitolomeu, rei do Egito, se revoltou e embargou o envio do papiro para Pérgamo. Logo, quando eles perceberam que embargaram o papiro para Pérgamo para a construção dos pergaminhos então eles inventaram o pergaminho de coralizado. Inventaram o pergaminho que superou o papiro da época. Pérgamo tinha o maior centro de idolatria no topo da cidade. O maior templo que era o dedicado a Zeus uma das sete maravilhas do mundo antigo. Em Pérgamo havia o culto Esculapio. Os senhores aqui sabem muito bem o que é o Deus Esculapio para eles. Esculapio era o Deus salvador. Olha para mim aqui, isso aqui é muito sério. Esculapio era o Deus salvador para ele. Que Deus é esse, pastor? O Deus da serpente. Doentes de todos os lugares do mundo inteiro vinham para Pérgamo buscar saúde a esse Deus serpente o Deus da cura. O símbolo da medicina se os irmãos perceberem a quem faz medicina a quem faz enfermagem é uma serpente. percebe que a antiga serpente a antiga serpente quem lembra dela a serpente do Éden virou salvadora em toda a Bíblia Sagrada grave isso aqui agora que isso aqui é muito inédito para você em toda a Bíblia Sagrada Satanás fala de forma audível por três vezes basicamente primeiro ao homem no jardim segundo a Deus falando de Jó terceiro ao Deus homem tentando Jesus no deserto a voz grava essa frase aqui pelo amor de Deus a voz que tirou Eva do jardim está atraindo o povo para si pastora Tatiane olha que isso aqui é muito forte Gênesis 3.1 ora era a serpente mais astuta que todos os animais do campo olha o que ela vai fazer ela vai fazer uma pergunta para gerar dúvida não vai comer porque olha como a serpente é capaz de introduzir a nossa mente não vai comer por que do fruto o que a serpente faz gente a serpente vai na mente a serpente vai na mente a serpente vai na mente 1,2,3 repita a serpente vai na mente 1,2,3 a palavra a mente é originado latim mentem que significa pensar olha aqui conhecer entender porém ela também pode ter o significado de medir olha isso aqui pelo amor de Deus mentem também tem o significado medir ponderar visto que com as habilidades que ela possui ela pode avaliar o peso e as consequências dos pensamentos Jesus me guarda e alguém está aqui se perguntando tudo bem pastor mas como vencer essa influência da serpente na mente quem quer ouvir a voz de Deus eu estou sentindo Deus aqui tá como vencer essa influência essa guerra na minha mente como vencer essa batalha na minha mente olha a resposta de Deus pra alguém aqui isso aqui já vale pra tua semana toda como vencer a influência da serpente na minha mente primeiro não duvide do que Deus te falou porque ela quer causar dúvida pastor o semá número 2 rejeite da sua vida todo argumento de serpente porque serpente só argumenta número 3 levanta a mão tô muito arrepiado aqui presbítero Aquino número 3 você está no controle o inimigo só argumenta mas fica com a palavra que Deus te deu aperta a mão do irmão por favor da cama na santa araya na casa terra de prova azaya fala com o teu irmão do lado a serpente só argumenta a serpente só argumenta fica fica com a palavra de Deus fica com o que Deus te prometeu fica com o que Deus te falou levanta as tuas mãos meu Deus é sobre eu vou chegar lá sobre a gente aguardar o arrebatamento da igreja mas já virou batalha espiritual sem querer camau camau as duas mãos para o céu camau terra há uma blindagem na sua mente agora satanás quando vier com a influência dele para agarrar tua mente para influenciar sua mente para gerar coisas na sua mente você vai dizer pode bater retirada a serpente da minha mente quem manda é Deus eu tenho o controle da minha mente eu tenho o controle do meu coração sai serpente abre a boca quem pode adorar abre a boca quem pode adorar Eclesiastes 1011 se a serpente morder antes de estar encantada para que serve o encantador quem lembra de encantador de serpente quem já viu Com a flautinha Quem já viu Quem já viu Mas paz-me O que hipnotiza a serpente Não é o barulho da flauta Até porque toda serpente é surda Todo encantador de serpente coloca um tipo de cheiro na flauta Para atrair a serpente Para quando ela vier Ela abrir a tampa do cesto e botar a cara dela E quando ela se levanta O movimento que ele faz com a flauta É o movimento que ela fica hipnotizada na flauta Enquanto o encantador está em movimento A serpente está hipnotizada Enquanto o encantador está em movimento A serpente está parada Hipnotizada Para eu parar O movimento da serpente Eu tenho que estar em movimento Porque se eu parar A serpente me ataca Mas se eu estiver em movimento A serpente é hipnotizada Você vai ficar parado Pancoando Ou vai fazer movimento Para a serpente ficar parada Deixa eu ver quem está em movimento Deixa eu ver quem está em movimento Deixa eu ver quem está em movimento Aperta a mão do irmão Aperta a mão do irmão Sacode a mão dele e diga Deus não te quer parada Deus não te quer parado Deus te quer em movimento Olha a serpente Olha a serpente caindo aí Olha a serpente caindo aí Olha a serpente Eu conheço as tuas obras E eu sei que se você parar Se você estacionar A serpente acaba contigo É por isso que eu te quero De mão levantada Caminhando Caminhando Termina Acabou memo membro jalบ Marca Complexo Marca munže Part Sejen Part com Com Em Pérgamo Aqui escrito nós lemos Estava o trono de Satanás Olha pra mim Na cidade de Pérgamo É a cidade E na cidade tinha uma igreja Olha aqui Que é a igreja de Pérgamo Na cidade de Pérgamo Existia um trono de Satanás Que trono é esse? Permitia tudo Idolatria, ídolos, serpentes Reis, prostituição Adultero, homossexualismo Tudo era permitido E o que a serpente queria fazer? Unir o desagradável Aproveitar o trono na cidade E trazer pra E trazer pra Ah gente, isso aqui é muito Trazer pra igreja Idolatria Será que isso está acontecendo Trazendo pra igreja Serpente Eis Eu nunca vi Tanta idolatria a homens Nunca vi Uma sociedade Fazer tantos reis Produzir tantos reis Ah, vamos trazer Prostituição Na igreja Adultero Na igreja Homossexualismo Na igreja Na mesma igreja Em Pérgamo Tinha a doutrina de Balaão Estão, irmão Ouve isso aqui que eu vou dizer Isso aqui é muito sério Atenção na igreja agora Nenhum glória Que doutrina de Balaão É essa, pastor? Estão idolatrando homens Com falsas profecias Que na verdade São espírito de adivinhação Balaão Está vendo Que não consegue Amaldiçoar o povo Os senhores conhecem a história Aconselhou os moabitas A virem com suas Lindas mulheres A seduzir os homens Da igreja Eles pensavam A seguinte forma Se a gente não consegue Derrubar eles na pressão Então vamos na sedução Atos 16 Existia uma menina Que dava lucro Para seus senhores E como que ela lucrava? Vê se você pega isso aqui Irmãos Para a nossa atualidade Como que ela lucrava? Adivinhando E como que ela adivinhava, pastor? Como que ela adivinhava? Ei você aí Fica de pé Eu vejo Um bairro Na sua vida Eu vejo Um bairro Chamado Mauro e Márcia E eu vejo O nome de um Quem é João Fernandes? É meu pai E quem é Maria? É minha mãe Deus está te dando Uma grande vitória Mas que perturbação é essa Irmão? Mas para que chorar com isso Gente? Como é que chora com isso Gente? E com isso aí Atrai a massa Porque a serpente No argumento é bom Ai Jesus São lugares Que se a Bíblia for aberta A igreja fecha Assinado Elisio Rodrigues Quem está entendendo Gente? Já virou culto de palavras Isso aqui Emanacianda Mas tudo isso Prevalece Até chegar um Paulo Vai vir querer Revelar Logo para quem? Passou o Carlos Passou o Marcelo Vai vir querer Entregar a profecia Logo para quem? Para Paulo Esse moço aí Careca Baixinho Barbudo Eu vejo o nome Da sua vida Quem é Paulo? Paulo levanta Para trás de mim Satanás Isso aqui é eu Que estou conjecturando Para trás de mim Satanás Espírito de adivinhação Levanta a mão Até sempre Que eu vou profetizar A maior revelação A maior profecia Ainda é a palavra De Deus Pode revelar nome Meu nome é Eliseu Dutra Viana Do meu pai é Elias Viana Da minha mãe é Clacidete José Dutra Viana Da minha filha Elana Da minha esposa É Tatiane Faz nada disso Mexe comigo O que mexe comigo É a palavra De dois rumes Que entra aqui dentro Que move aqui dentro Que remexe Cadê os meus advogados Por favor Posso ser processado Tenho mais cinco minutos Quem me ouve Diga bem Cristo está vendo A dificuldade da igreja Gente Cristo está percebendo Que a igreja de Pérgamo Com tudo isso Entende irmão Tem que ser espiritual Pensa aqui Pelo amor de Deus Com todas as influências Vindo Cristo percebe Que Pérgamo está lutando Mas chega o momento Que Pérgamo Senhores Começa a negociar A verdade Como assim Marley Tiago Luciano Satanás não teve êxito Perseguindo Mas começou A se infiltrar Porque a proposta dele Já não era mais substituir Era misturar Se infiltraram em Pérgamo Pra mistura E se tem uma coisa Que Deus não recebe É adoração misturada Porque o momento Que me perdoa Os liberais demais Os nada a ver Mas o período Que estamos vivendo É ímpio Cantando nossas músicas E nós crentes Cantando música Dos ímpios Ímpio Cantando nossas músicas Não é adoração É entretenimento Deus não recebe Profissionais Pastor Rafael Cantam de tudo E para todos Consagrado não Só louva Quem o chamou E o recebeu Salmos 22 5 De ti Vem o tema Vem o tema Da minha Vem dEle Vem dEle O que você é ouvindo Vem dEle Vem dEle De ti Senhor Vem o tema Da minha Adora Adora-se Daio Aca-na-ca-na-ca-manaya Fica de pé Até uma hora Amados Faltam 4 minutos Para as 9 Eu termino as 9 Porque eu sou ruim E meu cabelo ajuda Olha para mim por favor Olha para mim por favor Eu tinha alguns itens Para falar sobre Antipas A fiel testemunha Onde não está dentro Olha para mim aqui Está aqui escrito Que para quem não se arrepende Isso aqui que é o grave Para mim Porque irmão Pode fazer o que for Pode vir Irmão Olha Olha isso aqui Irmão Olha o que Cristo Está falando Para quem não vai ser Ah é Eu estou voltando Não vai se arrepender Não vai se arrepender Tá bom Eu não vou mandar Lúcifer Não vou mandar Satanás Para te perturbar Aqui não Não vou mandar Demônio Não vou permitir Macubeira Feiticeiro De pé Perseguido Ai estou na prova Aqui o dedinho Não vou permitir Nada disso Mas para quem Não se arrepender Eu mesmo O irmão Pelo amor de Deus Aí Satanás Tu expulsa Demônio Tu expulsa Influência Tu jejua Agora Quando ele vem Oh Deus Me guarda Me guarda Jesus Eu sinto Deus aqui Eu virei a ti Com juízo Jesus Ai Desceu um temor Na igreja Aqui agora Mas eu tenho uma palavra Para aquele que aguentar firme Levanta a mão Eu tenho uma palavra Para aquele que suportar Eu tenho uma palavra Para aquele que aguentar a pressão E não se render ao argumento da serpente Os vencedores Comerão 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 Escondido Recebe essa palavra Quem negar Os manjares do mundo Quem negar Os banquetes do mundo Provará Comerão Escondido É pra quem vencer É pra quem vencer Recompensa do céu É pra quem vencer Céu é pra quem vencer Lula se aprove Amarra-se Dar as mãos aí Por favor Eu tenho um minuto Para terminar Eu quero perguntar Dar as mãos Fecha o corredor de mão dada Vê se tem alguém aí atrás Que está afastado da igreja Precisa hoje Se arrepender e voltar Porque ele vem Vai vir em juízo Com uma espada De dois gumes Não queira provar Não queira provar Do juízo dele Você já provou muito Do juízo Do diabo Do inferno Faz de você De gato e sapato E você está aqui Agora Tu não aguenta A pressão Do dono do juízo Do juiz Dos juízes Rebe a calazada Não coma na base A terra Isso aqui é uma mensagem Pra crente também Eu chamaria aqui na frente Todos os crentes da igreja Que precisam reconciliar E ter uma vida santa Com Jesus Mas eu quero liberar Uma palavra aqui pra você Que está afastado A hora é agora Vem Cadê a primeira pessoa Se tem alguém Se tem alguém do seu lado Traga ele aqui na frente Rompe a multidão E vem Se levanta E vem Levanta a cabeça E vem Cadê a primeira pessoa Pastor Eu quero provar Do maná escondido Eu quero receber uma pedrinha branca Cadê você que está afastado Não tem Cadê você Cadê você Cadê você Não tem Levante as mãos A decepção Do seu irmão Levante a mão dele Ao que vencer Receberá Uma pedrinha branca Uma pedrinha branca E essa pedrinha branca Está escrito Inocente 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 Vim de bendito de meu pai Possuir por herança O que eu preparei Desde a fundação Do mundo Valeu a pena Aguentar a pressão Valeu a pena A suportar a pressão Valeu a pena Negar os manjares Valeu a pena Não se prostrar Diante de estátua Valeu a pena Ser fiel Eu estou pregando Para uma igreja Que vai sair daqui hoje Crente Cheia do Espírito Santo Onde Satanás Não terá poder Sobre a minha cabeça Sobre a minha mente Sobre o meu coração Da minha mente Quem manda é Deus No meu coração Quem manda é Deus No meu corpo Quem manda é Deus É Deus É Deus Recebe força Recebe ânimo Recebe poder Recebe renovo Recebe autoridade Recebe a Decep Eu vou contar de um até já E do já Você vai abraçar três E vai dizer Recompensa é pra quem vencer Vitória é pra quem vencer Abraça ele aí Já Dê um abraço nele e diga Recompensa é pra quem vencer O céu é pra quem vencer O céu é pra quem vencer E que o grande amor de Deus E que o grande amor de Deus A graça do nosso Senhor É salvador Jesus Cristo A nossa comunhão e consolação do Espírito Santo Seja com todos Que aguardam e esperam a vida de Jesus Não só agora mais Para todos sempre E todas é sempre Diga Bate palma, vai em paz Até amanhã